Aqui o Astros 2020, a cor é um pouco diferente porque é da Marinha Está aqui, fabricado pela Vibras Marinha É a plataforma de lançamento, levanta quando vai lançar os foguetes Muita chuva aqui no desfile, esse veículo aqui, essa plataforma Vai também desfilar daqui a pouco Então esse é o Astros, achei interessante a cor, não tinha visto ainda dessa cor Porque ele é operado pela Marinha do Brasil Essa plataforma, ela sobe para o lançamento Blindado, piranha da Marinha Está chovendo muito aqui, desligando até o meu celular Nós vamos registrar aqui nos bastidores do desfile de 7 de setembro Posicionado aqui, pronto para a revista Começou a chover, a autoridade realizando a revista Tropa BASTIDORES E noite a parada, vai navegando no mar imenso Nos traz saudades na terra, na matriaria em que canto venço Mais um blindado Perguntei ali para o militar da Marinha, é o blindado piranha Ah, está aqui, inclusive, está certo, é isso mesmo Agora desfile da maior autoridade, por exemplo Agora dando uma pequena parada aqui E está sendo realizada a revista Tropa Revista Tropa A autoridade está se aproximando É, num blindado Sobre um belo céu de aninho E a galera também vai Cruzeuista Tropa Pela maior autoridade aqui presente Tropas Motorizadas e a pé Estão posicionadas E lá ele está correspondendo a continência Ele está em cima da prancha Então ele não vai rodando, né É lógico, no caso da lagarta Senão vai estragar o asfalto Mas é na prancha Ele vai na prancha São dois Tem mais um aqui, a retaguarda Começou a chover agora Bastante E falar nisso Esse carro é anfíbio, né Ele é anfíbio, pessoal Olha Só os detalhes aqui para você Está todo molhado aqui também Mas para esse carro não tem problema, né Pode entrar na água Porque ele é anfíbio É isso aí Bastidores do desfile